Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar, quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colhe ou vem que plantar É Deus quem aponta a estrela, vamos lá Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Vai nessa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Muita calma nessa hora, manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta e não pode correr Jamais, ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colhe ou vem que plantar É Deus quem aponta a estrela que tem que virar Pega essa tristeza embora Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Muita calma nessa hora, manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Muita calma nessa hora, manda essa tristeza embora Toda pra vencer Só pra durante Só pra vencer Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Muita calma nessa calma nessa cattle